7 horas e 39 minutos, Rick Notícias de volta. Após o empate, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu agora há pouco o julgamento sobre o rol da ANS, que é aquela lista de procedimentos que os planos de saúde são obrigados a fornecer aos clientes. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com a Camila Andrade em Brasília, porque, Camila, essa é uma decisão muito aguardada, né? E eu quero que você explique pra gente o porquê. Boa noite. Oi, escola, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Rick Notícias. Olha, a decisão era se essa lista aqui, como você explicou, tem ali os medicamentos, cirurgias, tudo que os planos de saúde são obrigados a fornecer aos seus clientes, se ela seria considerada exemplificativa, ou seja, ampla, podendo aí a inclusão de novos procedimentos, ou então taxativa, restrita àqueles procedimentos que já estão inclusos. Os planos de saúde defendem esse último modelo e alegam que, caso contrário, deve haver impacto nos preços. Mas pessoas com doenças raras e graves, e também aqueles que têm familiares nessa condição, defendem que esse modelo taxativo pode privar essas pessoas de tratamentos de saúde que são fundamentais. Essa mobilização, que tem até um slogan contra a taxação do rol da ANS, ganhou adesão de pessoas famosas, de políticos, e se espalhou por todo o Brasil. Inclusive, a gente teve manifestação aí em Curitiba de mães mais cedo, às 11 da manhã, em frente ao Tribunal de Justiça do Paraná. Estava todo mundo esperando por essa resposta, escola, mas apenas dois dos nove ministros votaram. O relator Luiz Felipe Salomão foi a favor do modelo taxativo, e Nancy Andrighini foi a favor do modelo exemplificativo. Mas aí um dos ministros pediu vistas ao processo, ou seja, mais tempo para analisar essa matéria, e todo esse julgamento foi suspenso. O prazo agora para a retomada é de 90 dias, então vai ter que todo mundo esperar mais um pouquinho, viu, escola? Com certeza. Obrigado, viu, Camila, por essas informações. Só em cima.